Deixa eu preparar o trabalho aqui, né? Porque o Alvarengue e Ranchinho, agora fui longe, eles faziam isso. Pegava tudo certinho, aí anotava os alôzinhos que tinha que dar. Por exemplo, hoje a gente tem uma alôzinha aqui no Bom Dia. Bom dia, gente! Bom dia, bom dia. Hoje a gente tem uma alôzinha pro Marcos, né? Que é do Posto Saldanha, é isso? Marquinhos? Ô Marquinhos, sei que você me vê todo dia aí. E o Dodô fala pra mim aqui, o Dedé. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz de saber que você tá sempre vendo a gente. Que coisa boa. Bom, gente, mais uma quinta-feira. E a gente aqui. Ah, vamos falar um pouquinho do Grêmio? Vamos falar do Grêmio. Ô, Ronan, põe o hino do Grêmio aqui. Merece. Merece. Tem muita gente que é pronqueada por causa do Renato e tal. Mas não tem disso, não. É o Brasil na Libertadores. E o Grêmio abriu mais uma vaga pro time brasileiro. Eu acho que a gente vai chegar até o G9. E com um detalhe, venceu ontem o Lanús lá dentro. Não quis saber nem quem era o adversário. 2x1. Foi campeão com méritos da Libertadores. Que legal, gente. Vai pegar o Real Madrid depois do dia 12. Ave Maria de dezembro. Vai ser um jogaço, hein? Bom, estamos aqui juntinho pra fazer o programa do bem. Eu gosto demais. E o que temos no programa de hoje? Deixa eu só uma olhadinha aqui. O que a Raio preparou pra gente. A Viviane e toda moçada. Nós temos mais uma vez um ato de amor. Olha. Um ato de amor. Por isso que eu falo que esse mundo não está perdido. Às vezes tem pessoas que pensam diferente, né? Falar, ah, isso não dá mais não. Não dá perdido. Não, não, não. Para. Não está perdido. Não está. Nós vamos conhecer uma missão do bem que é coordenada pelo Claudemir. É, ele que coordena. Ele é que depois de fazer um tratamento de uma doença no coração, ele teve uma ideia. Distribuir amor em uma forma bem diferente. E que o brasileiro gosta. E que gosta muito. Sabe qual é? Calma. Você vai saber já, já. O programa só está começando, tá bom? Aí você sabe que pode fazer parte do nosso programa mandando a sua mensagem. Ficando conectado com a gente pelas nossas redes sociais. Então anota aí. O átice 18997307493. Facinho. Facebook.com.br SBT Interior SP. E também tem o nosso portal de notícias SBT Interior.com. Legal? Então não tem como você falar que não vai participar do programa hoje. Vai participando, vai participando. Deixa eu te mostrar uma coisinha engraçada aqui. Um vídeo que está tomando conta da internet. A gente vai lá e busca, porque é gostoso de mostrar. Veja só. Um cachorro impaciente foi flagrado apertando uma buzina insistentemente em um carro parado em um estacionamento de uma cidade do Canadá. Veja a cena. Olha a patinha dele grudada ali, né? Na buzina. Viu só? Você aí de casa está meio impaciente igual a esse cachorro. É? Não, não faz isso não. Não faz isso não. A gente gosta de trazer esses vídeos aqui para a gente dar uma relaxadinha, né? No começo do programa, para dar uma descontraída. E essa matéria completa você encontra no nosso portal de notícias SBT Interior.com. Lá você encontra informação da nossa região, do Brasil, do mundo, curiosidades e muito mais. Quer ficar bem informado daquele que você sabe discutir qualquer assunto? Fala comigo não tem disso, eu sei todos os assuntos. Bom, e hoje aqui no Bem na Hora vamos conhecer um grupo de amigos que acorda mesmo antes do sol raiar. Você sabe para quê? Para fazer o bem, gente. Então, a partir de agora, vamos embarcar nesse ônibus do bem e descobrir o que de tão especial esta turninha tem. Eu também não sei, vou acompanhar com você agora. Vamos lá, roda a matéria. O sol nem deu as caras e seu Claudemir e Dona Maria já estão de pé. Isso porque eles têm uma ação do bem muito importante para desempenhar hoje. Nem dá tempo de tomar um cafezinho. É só ler a Bíblia para dar aquela reforçada na fé e já pensar no trabalho que vão realizar. Para nós, assim, é ajudar as pessoas. Porque, na verdade, o ser humano, ele está muito desacreditado no próprio ser humano. Então, eles não acreditam que pessoas possam ajudar pessoas. Eles têm esse vazio entre eles. E foi isso que comoveu a fazer esse trabalho com eles, mostrando o contrário de tudo isso. Através da palavra, sabendo que Jesus pede para que nós amemos ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então, isso me leva a fazer o bem. Nós vamos pegar carona agora nessa atitude de solidariedade e descobrir que missão é essa que Claudemir e a esposa desempenham com tanta dedicação. Vamos lá? Nossa primeira parada é na sede da igreja que o casal frequenta. Aqui, encontramos mais voluntários. E olha só quanta gente participa desse esquadrão do bem. Cleide. Sérgio. Ednei. Edi. Elisete. Maria. Claudemir. E o corre-corre é grande. Ninguém fica parado. O tempo é curto para se preparar para a iniciativa que promete alimentar o coração de muita gente. Tanto quem recebe, quanto quem doa. Acordar cedo ganha um significado especial. Cleide, me fala uma coisa. Não dá preguiça acordar de manhã? Dá, com certeza. Mas depois que levanta, né? Mas para levantar dá preguiça sim. Mas vale a pena, né? O retorno, o olhar dele. Sempre tem uma pessoa que se emociona, sabe? Vale a pena. E aí, quando você acordou de manhã hoje, deu aquela preguicinha ou não? Deu sim. A hora que o despertador desperta de manhã, dá aquela preguicinha, aquela vontade de não levantar da cama. Ainda mais que a gente dorme muito tarde, né? Mas a hora que você chega aqui, você vê que valeu a pena. Principalmente a hora que você está lá entregando o café para eles e você fala, Deus, esse é o meu lugar. É muito bom estar aqui servindo eles. E não pode ter preguiça mesmo. Todo mundo coloca a mão na massa para não atrasar a entrega. Mas antes de partir, que tal uma oração sincera? Agora sim, é só colocar tudo no carro e seguir para o destino que a gente mostra daqui a pouquinho. É isso aí. A gente vai fazer uma suspense aí para o segundo bloco, tá? Gente, mesmo sem saber o que o Claudemir e a turma dele faz, que na matéria não deu para a gente saber agora. Eu já estou apaixonado por essa pessoa. Olha o que ele fala sobre amar o próximo, sobre querer ajudar. Não importa se o gesto é grande, se ele é pequeno. Importante é fazer. E como é importante ter Deus no coração. A força é maior. E olha, essa turma levanta cedo pra caramba, gente. A nossa equipe acompanhou tudo de pertinho. A Viviana teve que acordar cedinho. Me falaram que foi por volta das quatro da manhã que a nossa equipe saiu da cama. Tudo pra quê? Pra ver o bem ser feito de maneira tão simples e singela. E você aí de casa já sabe o que eles fazem? Não sabe? Então, peraí. Já, já eu te conto. Ok? Agora é hora de falar do Bufato. Opa! Eu gosto de falar do Bufato. Gosto demais. Não tem nada melhor que reunir quem a gente gosta do final do ano, não é mesmo? A família, todo mundo. E com os descontos sensacionais em carnes que o Bufato preparou pra você, fica ainda melhor. É carne de qualidade, sempre fresquinha e com muita oferta pro seu churrasco ser um sucesso. Bovinos, suínos, aves, o corte que você quiser, no Bufato tem. Aproveite o fim de ano, o Bufato confira! Quer grandes ofertas? O fim de ano, o Bufato tá cheio de coisa boa pro seu churrasco. É carne com desconto pra todo mundo. Finta e sexta e dia de carne são fortes de qualidade por preços incríveis. Frango inteiro, 3,68 kg. Quale, 500 gramas, 3,68 kg. Café Brasil, 500 gramas, 6,98 kg. Arroz Fabiana, 5,8 kg. Mussarela, 14,90 kg. A cada 50 reais, concorra a quatro carros. Bufato, faz bem feito. É isso aí, fim de ano, o Bufato tá cheio de carne fresquinha e muita oferta pra você, faça como eu. Fala, Bufato, faz bem feito. E agora vamos conversar com a minha turminha virtual aqui, eu gosto sempre de bater um papo. Vamos ver quem é que tá aqui comigo? No Whats. A Flávia Jardim das Oliveiras. Muito obrigado, Flávia. E a Pathy de Birigui. A Pathy falou, assisto todo dia o programa, como sempre, ótimo. Parabéns, Hernandes. Obrigado, Pathy. Obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui agora no Face. A Neide Ribeiro dando bom dia. A Tainá, Roseli Pereira, Elisandro Tibério. Bom dia, ótima quinta-feira a todos. Obrigado a você também. Luciano, bom dia. Vitinho Souza, manda um alô para Castro Alves. Estou mandando um alô pra todos aí de Castro Alves. Quem mais? A Roseli Pereira, ela é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um abraço pra Três Lagoas. A Gleite de Jesus, bom dia. Josimar Ferreira, aliás, Josimar Freitas Bezerra. Manda um abraço pra Brasília. Legal, grande Brasília. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui junto com a gente. Vocês enriquecem o programa. Deixa o programa cada vez mais bonito com a presença de vocês. Gosto muito. Eu estou indo pra um breve intervalo, é bem rapidinho. E eu te espero no segundo bloco do Bem na Hora, ok? Combinado? É rapidinho. Vamos saber qual é esta ação do bem que move essa turminha aqui de Arasatuba e saber o que eles fazem. Não é verdade? Levantam tão cedo pra praticar o bem. Ah, estou aqui curioso. É já. Eu estou vendo aqui o WhatsApp. Agora 11 horas e 17 minutos. Olha cada coisa bacana aqui. Alô, Matheus Marconi de Botoporanga. Ele é da Associação Protetora dos Animais lá. Então você já faz o bem. E faz o bem muito bem. A Lúcia é de Santo Anastácio. Muito obrigado, Lúcia. A Maria Regina. Não, alguém mandou um abraço pra Maria e pra Regina de Olímpia. Mas você não mandou o seu nome. A Vanessa é de Valparaíso. Muito obrigado, Vanessa. A Lina falou o seguinte, que ela gosta muito do Bem na Hora. Disse que é um programa maravilhoso. Muito obrigado. E a Pamela falou, ó, dá um abraço pra minha mãe e também pra minha família, que é a família Cunha. Ok. E a Laís mandando abraço pra Marcela, Rose, Larissa, Matheus. Canta parabéns pro meu sobrinho Enzo Gabriel. O Enzo tá fazendo aniversário. Canta parabéns aí, Ronan. Canta parabéns aí pro Enzo. Feliz aniversário, Enzo. Pra você, garoto. Que bom, que bom. Voltamos aqui com o Bem na Hora. Quinta-feira, quase final de semana. Você já tá se preparando pro final de semana? Que coisa boa. Gente, o Bem na Hora de hoje está falando de amor ao próximo. De gestos pequenos que fazem a diferença pra muita gente. Hoje estamos mostrando uma turminha que, na verdade, é o Esquadrão do Bem. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar que bela atitude que eles desempenham. Mas antes, deixa eu te mostrar uma imagem linda. Coloca pra mim, Califa. Coloca aí, por favor. Olha aí. Esse é o metalúrgico paulista Herbert Pereira da Silva. Ele se vestiu de bailarina em um ensaio fotográfico super fofo com a filha Meline, de apenas dois anos. Olha que linda a foto. Ele não é bailarino profissional não, viu gente? Nem dança. Mas foi uma forma linda de presentear a filha que faz aniversário agora em dezembro. Eles são moradores de cruzeiro no interior de São Paulo. Adorei. Muito bonito. Gostou? Olha o que o pai... Olha o que o pai não faz por uma filha, né? Olha o que o pai não faz por uma filha. Vai lá. Coloca uma roupa de bailarina e... Vambora, hein? Vambora. É isso aí. Tudo numa boa. Isso é bom demais. Voltamos aqui com o Bem na Hora. Agora chegou a hora de saber que atitude do bem é essa e o quanto é importante para as pessoas que recebem esse pequeno gesto de amor. Veja só. É aqui no AMI de Arassatuba que essa ação de solidariedade ganha forma. O amor é distribuído em forma de pãozinho, chocolate quente e cafezinho. Então acabou o mistério. É aqui no AMI que vocês realizam essa ação? Isso. Toda quinta-feira nós fazemos o pãozinho com café, leite com chocolate para as pessoas que estão chegando na cidade de fora, né? E nós doamos para eles. E é importante para eles, né? Esse cafezinho. Sim, é muito importante para eles, porque eles acordam de madrugada, não se alimentam. E muitos deles, às vezes, não tem recurso para durante o dia estar comendo, porque eles retornam só à tarde, quando recolhem todo mundo, os hospitais, as clínicas. Então, para eles é muito válido. E quem ganha mais com isso? Eles ou vocês que participam? Eu acredito que todos nós, né? Deus abençoa cada um de nós, né? E a equipe toda que trabalhou e desenvolveu esse trabalho. A refeição mais importante do dia alimenta o corpo e a alma. Eu acho que é uma boa, porque tem muita gente que vem cedo para cá, levanta quatro horas, cinco da manhã, chega aqui até embora uma hora da tarde, né? Não vem com dinheiro, que não é o direito que tem. É uma solidariedade boa, né? Ajuda muitas pessoas. E que Deus abençoe cada um de nós nesse mundo, né? Porque está tão perdido, tem tanta gente que não pensa no próximo. E não é, né, tanto assim, a gente tem que pensar no próximo, né? Tem muitas pessoas carentes que vêm, que nem jantou. Imagina o café da manhã. E tem vezes que sai daqui duas, duas e meia da tarde, fica sem almoço. E as pessoas que vêm no ônibus são pessoas carentes mesmo, que não têm condições. Porque se tivesse condições, não vinha quatro horas da manhã para passar meio dia no médico, né? Vinha com o seu próprio carro. Então, são todas pessoas carentes. Só que tinha que ir mais gente fazer isso, né? Quanto mais gente ser solidário a essas pessoas, né? Melhor fica. A cada momento, um ônibus chega com pacientes que serão atendidos no ambulatório. Pessoas de diferentes cidades levantam cedo para cuidar da saúde. Leite veio de Clementina para trazer o marido, que precisava realizar um exame. Bom chegar aqui e já receber o café da manhã? É bom, porque às vezes tem pessoas que chegam aqui e não tem nem dinheiro para comprar um cafezinho, né? E aí, de graça, nossa, ajuda muito, né? Um exemplo do bem que pode ser seguido por cada vez mais pessoas. Às vezes chegam até com fome e hoje é um trabalho muito abençoado por Deus, né? Porque nada vale ter fé e não ter obras. Então, é muito gratificante para cada um de nós que estamos aqui, né? Para os voluntários, exercer um dos principais ensinamentos de Cristo é fortalecer a fé. É gratificante, porque a gente vem e a gente vê, assim, a alegria das pessoas. Uns não têm o que comer em casa, então eles vêm esperando receber alguma coisa. E a gente é gratificante, porque Deus é maravilhoso e é Ele que está provendo essa ação. Saber que o pouco que a gente tem, que a gente consegue, a gente pode estar dividindo com pessoas que estão necessitando também. Que às vezes saem cedo da sua cidade de origem. Tem hora para chegar aqui, mas não tem hora para sair. Muitas vezes, às vezes, vem em jejum, não tem o que comer na hora. E a gente vem fazer essa ação, proporcionar a eles pelo menos um pouco de dignidade, né? Um cafezinho, um pão, que é o mínimo que a gente pode estar oferecendo para eles nesse momento. Quem não dispõe de tempo, pode ajudar por meio de doações. Sim, mais gente pode participar. Tanto é que as pessoas que queiram também doar café, leite, chocolate, pode estar levando na comunidade evangélica, na rua Antônio de Freita Menezes, 805, entregando para a secretária, Priscila. E aí, gente boa, eu todo dia me surpreendo com o ser humano. Claro que ultimamente a gente se surpreende com mais coisas, até é ruim falar, mas coisas ruins, né? Do que com coisas boas. Mas é vendo a atitude pequena, singela, do Claudemir, que eu tenho a certeza que tem mais gente boa do que ruim, tá lá, gente, nesse mundo. Então, nada está perdido, não. E eu sempre falo aqui no nosso programa, se quiser, tenho provas. É dar um pão com um café ou um leite quente para quem está esperando ser consultado. O que há de mais nisso? Carinho, amor. É mostrar para quem está ali, que já esperou meses e até anos para um serviço que é obrigatório, a saúde, que tem alguém que se importa com ela. De repente, você vai lá, você não tem preocupado para saber o que é que vai dar no seu exame, você tem que fazer o exame, você vai passar pelo médico e você não comeu nada. E, de repente, aparecem anjos como esses para te ajudar. É por essas atitudes e todas as outras que mostramos aqui, e que ainda vamos mostrar muito que o bem na hora está aqui todos os dias. porque o SBT Interior tem a preocupação em levar o bem para a sua casa. Este é o lema desta emissora. Aplausos, Zonan, para essa turma linda. Agora, você está em casa e fala, ah, Carlos Hernandes, eu queria colaborar. Como é que eu faço? Eu tenho um telefone aqui deles. Olha, 3622-8767, 3622-8767, o prefixo é 18. Então, se você quiser doar pão, se você quiser doar leite, doar café, fique à vontade, dá uma ligadinha lá, dá uma ligadinha lá. Tenho certeza que, de repente, você vai gostar tanto que vai se tornar um voluntário também. Legal? Olha que bom, bela reportagem. Agora, eu tenho um recado para você que já está quase de maras prontas para pegar a estrada nas férias de fim de ano. Já fez a revisão do carro? Não. Já trocou os pneus? Também não. Corre já para a JS Pneus. A JS Pneus é especializada em carros nacionais e importados. Sem contar que tem tudo o que você precisa e com uma linha completa de pneus à sua disposição. E o melhor, com preços que cabem, ó, no seu bolso. Na JS, você divide em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo. 10 vezes sem juros. Claro. A melhor equipe de mecânicos de toda a região. Nada melhor do que contar com quem entende do assunto. Então, não deixe de ir à JS Pneus. A JS Pneus fica na rua Agua PI 1536, em Araçatuba. Telefone 3117-7701. A JS também cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Qualquer, tá bom? JS Pneus. Dê uma passadinha lá. Eu quero... O programa tá terminando, mas eu quero pedir aqui pra Rayane deixar pelo menos dois minutinhos aqui comigo. Eu vi dois comentáriozinhos que eu quero ler na íntegra, do jeitinho que tá. Aqui pelo Face. O Ronildo Caetano, parabéns. Mesmo com os políticos corruptos, tinha que ver algo assim. Eles ainda querem tirar o pouco que o brasileiro tem. E com o pouco que o brasileiro tem, ele ajuda o próximo. É verdade. Disse tudo, não vou acrescentar mais nada. Você foi fera. A Má Silva mandou assim. Tá certo isso. Muitas vezes fui sem tomar café da manhã. E isso faz a diferença. Uma vez cheguei a desmaiar. Sem nada na barriga. Parabéns aos voluntários. Isso tinha que ter há muito tempo. Olha que coisa boa. Ela gostou muito, né Má? A Tainá e a Cida mandando aqui um abraço pra todos. Legal. Duas... As pessoas estão interagindo sempre com a gente aqui. Fico muito feliz. Bom, vamos terminar o programa. Que hora são, Califa? Vamos ver. 11h28. Nossa, pai. Olha, 11h28. Eu trouxe uma mensagem bem bacana pra você hoje. Presta atenção. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado. Siga em frente. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã irão enfeitar a sua estrada. Boa, né? Bem, na hora está terminando. Sempre fica assim um gostinho de quero mais, não é mesmo? Eu acho também. Mas não tem problema. Porque amanhã estaremos de volta. Amanhã, sexta-feira e claro, com um gesto lindo de solidariedade. Você não pode perder o programa de amanhã. Está maravilhoso, viu? E eu te espero. Muito obrigado por tudo. A gente tem agora a Jéssica Tábuas com o SBT Interior, primeira edição. E depois a nossa Mira Felizora com o SBT e você. Aqui, ó. Sempre com muitas novidades. Tchau, tchau. Bom dia.